A crueldade de um crime praticado no meio da rua, à luz do dia. No dia 23 de maio de 2022, Verônica levou 17 facadas do ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Surpreendida em frente de casa, quando saía para o trabalho, quase foi morta na frente dos filhos. Ela foi salva por Patrícia Ababá, que enfrentou o agressor. A minha memória é de correr e pedir para parar, para pedir para parar, mas ele só para a agressão às facadas. Foram 17, né? Após a Patrícia lutar. Eu falo que a Patrícia lutou por mim. Ela lutou de homem para homem. Ela empurra, ela chuta, ela toma faca. E meus filhos presenciam aquela cena horrível. Aí nós saímos do Uber correndo, aquela correria toda. Quando a gente olha para ela correndo, a gente olha para ele com a faca na mão. E ela gritando socorro, não, Bruno, não, Bruno. E a gente correndo para tentar ajudar ela. Os cortes cicatrizaram. Ela ainda faz fisioterapia para recuperar a mobilidade dos braços, mas há feridas mais profundas. O que ele me fez não foi só para a pessoa Verônica. Foram para os meus filhos também, que tiveram quase a mãe morta. Poderiam ser dois órfãos. As crianças vão carregar um trauma que a gente vai ter que tratar durante anos. Tem o trauma da Patrícia. Tem todo o mal social. Mais um homem, esfaqueia uma mulher. Mais uma mulher é quase morta. Tem todo o impacto social. A gente está falando também de alguém que, se não tiver uma recuperação, quando voltar às ruas, vai continuar cometendo crime. Porque está estrutural, acha que mulher é objeto, que a mulher pode ser violentada sem nenhuma penalidade. A rede de apoio é importante para superar os traumas e retomar a rotina. Verônica procurou o centro Risoleta Neves, que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Em média, a equipe acompanha 60 casos por mês. Às vezes a gente recebe aqui, por exemplo, mulheres idosas que estão em um relacionamento violento durante 40 anos. Aí você imagina, né? Como que a gente vai dimensionar todos os danos psicológicos, todos os danos sociais, todos os danos comunitários dessa pessoa que ficou por tanto tempo. E também não desconsiderando aquelas mulheres que acessam o nosso serviço, que tiveram um relacionamento, por exemplo, de 10 dias ou de alguns meses, que também chegam com muitos danos psicológicos. As agressões físicas e o feminicídio são as formas mais concretas de violência contra as mulheres. É o que choca. Mas há outras formas de violência não tão explícitas, mas agressivas e que também levam ao adoecimento. No ambiente de trabalho, as mulheres também são vítimas de agressões. Um estudo da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional sobre o assédio moral mostra que elas sofrem mais esse tipo de violência do que os homens. 65% das entrevistadas relataram atos repetidos de violência psicológica. Começam a surgir sintomas quando vai para o trabalho. Então sintomas neurovegetativos de suor, taquicardia, vontade de ir ao banheiro, enjoo. E esses sintomas, muitas vezes, eles ocorrem nos quadros de ansiedade e nos quadros depressivos. Às vezes a necessidade do emprego e a necessidade de ser boa naquilo que ela foi contratada para fazer inibe ela de enxergar que a crítica possa estar sendo excessiva. No assédio, assim como em outros tipos de violência, ser acolhida é fundamental para que a mulher entenda o processo e não se sinta culpada pela agressão. O acolhimento é muito importante, porque quando você está numa sociedade onde entende que a vítima é vítima e ponto, ela tomou 17 facadas e ponto, ele é o criminoso, ele cometeu o ato de legalidade, ele fez mal à sociedade. Olhar para a situação de violência específica que essa mulher está vivendo é também fortalecer a família dentro do âmbito da assistência. Então são políticas que devem conversar, que tem que ter esse olhar especializado. É muito emocionante quando a gente vê uma mulher resgatando a sua vida, resgatando seus planos, projetando um outro futuro possível e que ela merece. Esse realmente é um trabalho muito bonito. Até fiquei emocionada. É muito emocionada.